Olá a todos do canal A gente já está finalizando aqui A instalação dos pistões Rebotamos, só falta o 6 cilindros E deixamos aqui Para poder Demostrar Espera aí que você vai segurar a câmera aqui Está aí Está tudo torqueado 70 Nm E mais Quantos graus que eu esqueci? 120 Não É 60 É 60 graus aqui Certo? É isso mesmo, 60 graus Ok? Então Só para deixar Resistadozinho aí Então já está no ponto aqui Só Vamos Montar Traz aí que a velha ligeira aqui Para ter um minuto Um minuto aqui passa voando Segura aqui Olha lá para botar o dedo na frente Aí Não precisa filmar a gente não Porque a gente aqui não é modelo O processo aqui meu amigo É o mesmo de todos os motores Já fiz um vídeo anterior Dizendo como é que A posição dos anéis Todo mundo sabe top Tem alguma marcação Aqui bota sentido pé de galinha chamado Esse aqui Está pegando aí caverna? É Para baixo Do meio aqui para baixo Está vendo aqui nesse centro para baixo Esse outro Pode afastar mais Não precisa ser tão perto não Só que lá O pessoal consegue enxergar Esse aqui Está vendo o anel aqui De óleo aqui O de explosão K E o do centro Certo? Cadê ele? Cadê o costo? Está aqui Bota no meio Pronto Ok? E agora vamos botar Assim Assim Cadê a chave? Aqui Peraí Peraí Suspende aí por favor Vou jogar aqui Filma aqui dentro Aqui na frente Pronto Só vou jogar aqui Certo? Vira aqui Vou jogar aqui no pino conector Só um pouquinho Vira o casquilho aqui Vamos lá para não pegar embaixo aí Vou nem botar a mão Cadu e o outro Que a gente tem Para não marcar o casquilho Observem aqui É Biela fraturada Isso aqui é assim mesmo De fábrica Ó Aí o parafuso aqui É a mesma coisa Certo? Só que vocês tem que Observar uma coisa aqui Quando colocar A trava do casquilho Com trava do casquilho Que vai bater O número daqui Esse número Com o número de carro Não pode colocar Diferente Por causa dessa Fraturamento Que ela tem aqui É por isso Que a gente tem que Dar um torque E depois tirar de novo Vamos colocar aqui agora Está vendo aqui lá dentro Escrito o nome front Está vendo? É para frente A curvatura Da biela Essa curvatura aqui Vai ficar para baixo Vai ficar para baixo Que vai ficar Para o lado Do trocador de calor Do motor Certo? Pega aí agora Está embaixo Afaste mais Afaste mais Pode afastar mais Do corpo Pode mais Para pegar o motor Todo Botando aqui Oi 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 E aí E aí E aí Enganchou aqui, sabe por que é o ultimo? Vai, já jogou o óleo no eixo? E aí? Espera aí, me dê uma fé descendo aí Segura lá não Segura lá, segura lá Já está no lugar Limpou o parafuso Pronto aqui, agora aquilo que eu falei para vocês aqui Pronto Olha a trava aqui Você olha por aí pelo celular, a trava aqui Vai pegando essa parte superior aqui, ó Mostra o que fica, velho Está vendo aqui? Então vamos lá O outro parafuso Está no chão ali, velho Acabou, tudo? Já me empurra Pronto Aqui já está no torque de 70 Nm Aí você tem que fazer isso aqui, ó Nossa, é, espera aí Tudo muito rápido Está vendo? Já bateu, estou aqui, ó Volta aqui para sentar, ó Já foi Só limpar aqui, ó Estou com o marcador industrial aqui, ó Eu posso usar aqui até um transferidor Mas a gente tem experiência aqui, já sabe Vira o lado do torquímetro E aqui, ó Certo Certo Do sextilíngue Todo o seu mesmo processo Que é a dica para vocês aí Até o próximo vídeo Agora a gente vai virar o motor Vamos botar na posição Para colocar a tampa de distribuição E colocar o comando aí Que o escuro já está até no lugar Certo? Depois botar a tampa de distribuição Comando Jet cooler Suspende o fundo Bota a carcaça no fundo Bota volante Embrenagem Certo? Monta aqui a frente Bota o carca Pronto Aí a gente já vai com o motor Lá para o lugar Valeu Um forte abraço a todos aí Você vai finalizar isso aqui amanhã Certo? Às 17h Vamos Largar o serviço aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo aí Dá um like Se inscreve no canal aí Certo? Em favorecer Se tiver alguma dúvida Aqui é o motor Cumis ISL400 Do 26390 Um forte abraço aí Até o próximo vídeo